O senhor é contra ou a favor da concessão ou privatização das empresas públicas, candidato? Contra, contra. Eu sou a favor de processos de PPP, a exemplo que capitanei quando fui um dos coordenadores jurídicos da Desembaía, o Hospital do Subúrbio, Arena Fonte Nova, concessões patrocinadas ou administradas, aí sim. Mas, conta a venda para o setor privado, não.